E, ao final da audiência pública, avaliaremos os requerimentos a serem apresurados. Ajudem com o quórum para que possamos votar os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Emidinho Madeira, que, no termo do artigo 100 do Regimento Eterno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater a possível privatização de Furnas e fazer lançamento da Frente Parlamentar contra a privatização de Furnas, empresa do sistema Eletrobras. Em discussão, em votação, deputados, que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovados. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que seja formulado voto de congratulação ao padre Maurício Rouan Peixoto, pela comemoração do jubilídeo de prata, 25 anos, de ordenação presbiterial e serviço ministerial. Eu vou reiterar que eu percebi que havia alguma confusão, é para o ministro, não pertence a essa comissão, a comissão de cultura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.